Vamos continuar prestando serviço? Tem vagas de emprego na região. Arassatuba tem vagas para açougueiro, alinhador e balanceador de veículos, auxiliar geral e auxiliar de departamento pessoal. O interessado tem que se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão empregos. Em Prudente, as oportunidades são para entregador, psicóloga, auxiliar de farmácia e zelador. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo para o e-mail balcão.sp.gov.br. E em Rio Preto, as vagas são para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, entregador e garçom. O site para se cadastrar para uma dessas vagas é riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E tem mais vagas lá no nosso portal, operador de caixa e vendedor em Birigui, operador de pedágio em Monte Castelo e promotor de vendas em Panorama. Tudo você encontra em sbtinterior.com barra empregos. Combinado?